Salve galera, Douglas Planet na área com o primeiro vídeo para o canal de Durango Eu vi esse jogo, me interessei por ele e eu decidi trazer para o canal Então a gente tem uma meta, esse primeiro vídeo se ele chegar a 100 likes eu faço uma série Então eu conto muito com o apoio de vocês Vamos selecionar um personagem, soldado, nível 20 corpo a corpo, não, selecionar outro Esse aqui parece o Elvis, o funcionário do escritório, não Esse aqui é o que? Desempregado, deixa eu ver esse aqui, engenheiro, não Deixa eu ver, dona de casa, não gostei também, essa aqui é radical, hardcore Soldado, é um soldado Vamos selecionar outro, deixa eu ver se tem algum outro aqui mais legal Outro desempregado, meu Deus do céu, um estudante Dá para jogar até com a comissária Agricultor, mano, barato é o seguinte, vamos jogar com o soldado aqui, tá galera, jogar com este personagem Arraste seu dedo para você poder ir, tá, vamos lá então Ó, beleza Coma no vagão restaurante, beba no vagão, tá Show de bola Siga a seta, beleza, vamos lá então Olha mano, da hora hein, esse jogo, velho Ah, tá aparecendo aí as conversas, tá galera Beleza então, vamos ajudar aqui a garotinha Procurar a distância e procurar de perto Ah, procurar de perto né, eu acho É mais fácil Ah tá, então encontramos Tá, encontramos o colar, vamos para onde agora Ah, a gente recebeu aqui um enciclopédio Aciclopédia, tá galera É, provavelmente vai ser mais útil aí né Caraca mano, da hora, da hora Eu vou ler esse negócio depois no vídeo, tá galera, muito show Enquanto vamos lá cumprir o objetivo Caramba, legal Chegamos aqui, tá Beleza, clicar aqui Beberam refrigerante, beberam café, vamos beber um café Vamos ver se recuperam Show de bola, tá E agora, clicar de novo, vai Comida, tá galera Ah, eu pulei sem querer Ah, eu pulei sem querer Ah, eu pulei sem querer Ah, eu acho que o Zair está ainda aqui hoje, eu iria ver um, mas... Eita Alguma coisa está acontecendo aqui, galera Hey, eu estou realmente desculpada por perguntar, mas tem alguma forma que você possa encontrar minha irmã e trazer ela aqui? Tá galera, já temos uma missão aqui Tá, vamos lá então, voltando Será que aconteceu hein galera Olha mano O que aconteceu aqui véi A boneca é ali da garotinha Vamos lá verificar o assento Caramba mano, tá Vamos lá Como é que a gente vai passar por aqui? Dá, dá pra passar Nossa mano Caramba mano, sinistro hein Um Cara aqui, tá Agora vamos entrar lá então, né Cacetada Ah mano, é um dinossauro velho E agora? Vou com o machado Tá, então vamos tocar aqui Vai lá Beleza, clicamos aqui Tá galera Nossa Devemos logo uma machadada Conquistamos Desbloqueou em uma conquista Tá E agora? Pega mano Mano Mano, muito louco velho Muito louco Mano, eu gosto muito de dinossauro velho Nossa Como é o meu dinossauro velho Mano, eu adoro Godzilla mano Mano, eu gosto muito de dinossauro velho Mano, eu gosto 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 de dinossauro velho Aplausos Aplausos Mano, muito louco o jogo, tá galera? Então vamos selecionar aí o personagem, tá? Deixa eu ver aqui Mano, eu quero o personagem de cabelo grande, mano Nome do personagem, vou colocar bullet, tá? Deixa assim, padrão Deixa essa bullet Beleza galera Chegamos aqui pra mais um capítulo, tá? Eu não selecionei ali muito o meu personagem E eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? A gente vai continuar ali o nosso próximo vídeo A partir daqui Vai ser o episódio número 2, tá? Vale lembrar aí a nossa meta, tá galera? Se esse vídeo chegar a 100 likes aí Eu continuo trazendo esse jogo para o canal, tá? Então conto muito com vocês E eu espero você no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto